Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Record. Ainda de influência que veio com a pandemia, preocupa as escolas particulares do Rio de Janeiro e a indústria cresce pelo quarto mês seguido, mas ainda acumula prejuízo. Agora, o Jornal da Record. Agora é oficial. O governo confirmou a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Marques vai ocupar a vaga de Celso de Mello? Bom dia, Renata Varandas. Qual é o próximo passo agora? Oi, Janine. Bom dia para você. Agora que saiu no Diário Oficial da União, Cássio Nunes Marques ainda tem um longo caminho pela frente. Primeiro, ele precisa ser sabatinado pelo Senado e depois o plenário da Casa tem que aprovar o nome dele, mas a expectativa é que não tenha grandes resistências, porque o nome dele agrada muito o central. O ministro Celso de Mello se aposenta agora no dia 13. Obrigada, Renata. Olha só, 13 milhões e 500 mil pessoas estavam desempregadas no Brasil na segunda semana de setembro. Na semana anterior, eram 13 milhões. Esse índice subiu para 14,1%. Entre os empregados com carteira assinada, houve uma leve alta. Agora são 82 milhões e 600 mil brasileiros. Esses dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. E o IBGE também divulgou hoje os dados da produção industrial no setor. O setor teve em agosto a quarta alta seguida. O crescimento foi de 3,2%. A alta é consequência da volta gradual da economia. Mas no acumulado do ano, o setor da indústria ainda tem perda de 8,6%. Mesmo com autorização para a volta às aulas presenciais no Rio de Janeiro, as escolas particulares estão preocupadas. Além da pandemia, há um outro motivo, a inadimplência. Bom dia para você, Rael Policarpo. Qual é o tamanho desse problema, hein? Bom dia, Janine. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino, a falta de pagamento pode provocar o fechamento de 300 escolas até o fim do ano em todo o estado. Para se ter uma ideia, as matrículas de 80% dos alunos com até 5 anos foram canceladas. A Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro informou que este ano já recebeu cerca de 35 mil alunos que vieram de colégios particulares. Janine. Isso não deve ter acontecido só no Rio de Janeiro, não. Obrigada, Rael. E esse calorão, hein? Deve bater recorde em várias capitais do país. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em Curitiba, a temperatura deve chegar aos 44 graus. E em São Paulo, não será diferente. Bom dia, Romeu Piccoli. Vem aí mais um recorde, né? Bom dia, Janine. Ao que tudo indica, sim. Os termômetros aqui em São Paulo devem chegar aos 38 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o recorde atual é de 37,8 e foi registrado no dia 17 de outubro de 2014. Tem que tomar muita água e usar protetor solar. No fim de semana, o calorão dá uma trégua. Uma frente fria que avança sobre a região sul do país deve derrubar as temperaturas. Tanto no sul, quanto em algumas capitais do sudeste. Janine. E aí, a saúde tem que aguentar, né? Porque é um tal de sobe e desce, temperatura alta, temperatura baixa. Enfim, vão tomar muita água para hidratar o corpo. Obrigada, Romeu. Bom trabalho para você. O presidente Donald Trump recebeu apoio de autoridades e chefes de Estado internacionais, depois do anúncio de que ele e a primeira-dama, Melania, testaram positivo para o coronavírus. O premier do Reino Unido, Boris Johnson, já recuperado da Covid-19, desejou uma rápida recuperação. O presidente russo, Vladimir Putin, e a chanceler alemã, Angela Merkel, também enviaram mensagens de solidariedade. Depois do anúncio, as bolsas europeias começaram o dia em queda. Joe Biden, adversário de Trump, nas eleições, fará o teste ainda hoje para saber se está infectado. Chega o fim dessa edição. Eu volto logo mais com novas informações do Brasil e também do mundo. Eu espero você. Até lá. Tchau.